Uma dúvida bastante recorrente é o que é melhor, móveis planejados ou móveis sob medida? Eu me chamo Jaqueline Ciebet, sou arquiteta e hoje o vídeo é sobre móveis planejados e móveis sob medida. Os móveis planejados são os móveis de loja, são os móveis também conhecidos como modulados. Eles têm diversos tamanhos e formas, porém você não consegue, por exemplo, ter um aproveitamento 100% do seu espaço, porque os módulos são de tamanhos já pré-determinados, então se sobrou um cantinho lá, eles põem uma vista para poder fazer o fechamento. Mas uma vantagem desse tipo de móveis é porque como geralmente são lojas e são empresas, você tem um pó-venda melhor, porque daí você também tem uma garantia, que varia conforme o fabricante, tem uns que dão 5 anos de garantia, tem umas outras marcas que dão garantia vitalícia, conforme a marca tem uma especificidade. E também a parte de pagamento, que daí você também tem uma flexibilização melhor, com descontos, se você for pagar a vista, ou até parcelamentos a perder de vista. Os móveis sob medida, eles têm um melhor aproveitamento de espaço e uma maior personalização. Então, o seu projeto vai aproveitar todos os cantinhos, né? Não é como no móvel planejado, que lá o módulo é de 40, mas o teu espaço tem 45, então, ali você já está perdendo 5 centímetros. Não, com o móvel sob medida, você vai ter o teu espaço ocupado na sua totalidade. A parte de pós-venda, é claro que varia de profissional para profissional, não é uma regra, né? Pois existem profissionais muito bons que têm um pós-venda legal. Porém, muitas histórias já, às vezes até clientes, que já fizeram compras de móveis com marceneiro e depois ele demora para voltar lá, para poder fazer aquele ajuste, colocar aquela tampinha ou aquele parafusinho que ficou faltando. E o pagamento, que não tem uma flexibilidade tão grande. Outra observação que eu não falei quando estava falando dos móveis planejados. Como cada marca trabalha com um padrão de MDF, tá? Então, por exemplo, assim, você tem o MDF, aquelas cores que aquela marca trabalha. Então, assim, você está lá escolhendo os teus móveis lá na loja, então, assim, acaba ficando tudo muito igual, porque não tem tantas opções de cores. Agora, quando é com o marceneiro, ele não tem uma fidelização, só trabalha com essa marca ou com um determinado. Então, você tem uma gama maior de cores, porque existem muitos fabricantes. E também você consegue personalizar a ferragem, você fica também mais livre para você fazer esse tipo de escolha no seu projeto. Mas uma observação que é super importante é que você procure um profissional arquiteto ou designer de interiores para fazer o projeto do seu móvel. Porque você vai ter um parâmetro de comparação desse orçamento desse móvel executado pela loja e executado pelo marceneiro. Porque se você vai sem um projeto, o pessoal da loja vai fazer de um jeito. Tem alguns marceneiros que até fazem nos mesmos programas que a gente usa, só que, assim, não é o mesmo projeto. Então, você não vai saber se está caro, se está barato, se está bem aproveitado. Então, o ideal é que você tenha um projeto feito por um profissional primeiro e orçamento nos dois lugares. Então, assim, não existe um melhor e outro pior. Cada caso se adapta a um e no outro caso, às vezes, o outro vai ser melhor. Por exemplo, em cozinha. Cozinha é bem melhor que seja um móvel de loja, porque daí, como tem essa questão da garantia, na hora de dar algum problema, você consegue acessar a loja lá no saque e eles vêm fazer a reposição dessa ferragem que não está legal, porque o móvel de cozinha é um móvel que é bastante usado. E, por exemplo, no caso do marceneiro, quando você tem o projeto, isso funciona como uma espécie de contrato, porque você já tem o que você decidiu e planejou com o teu profissional. E você vai ter a certeza de que o que você já pré-definiu é o que vai ser entregue pra você no final. Não esquece de dar o seu like nesse vídeo e deixa o seu comentário. E se você tiver alguma dúvida, ele pode ser tema do próximo vídeo. Se você está na fase da sua obra, que você está precisando fazer o projeto dos móveis e precisa de ajuda com isso, entre em contato com a gente. Vou deixar as informações do meu contato na descrição desse vídeo. O vídeo de hoje fica por aqui e você pode ter a casa dos seus sonhos.